Muita animação e boa música preencheram a tarde dos alunos da Escola Básica Visconde de Mauá, no bairro Oficinas, em Tubarão. O evento foi promovido pelo SESC do município. A ação nomeada Panorama SESC de Música é uma amostra de produção autoral catarinense que busca incentivar a arte e, principalmente, o gosto pela música nos estudantes contemplados com as apresentações. A técnica de cultura responsável comenta as próximas atrações do projeto. Então, hoje a gente tem o último show que vai ser realizado às 20 horas no Salão Paroquial do bairro Passagem. E o grupo tradicional de hoje é o Vanildo Machado e o Vander. Eles são de Laguna e passaram para essa fase da etapa do panorama aqui de Tubarão. E, semana que vem, a gente continua com os concertos didáticos nas escolas, né? Que tem o objetivo de mostrar o que está sendo produzido no cenário musical da região e também estimular o gosto pela arte, pela música nas escolas. Alunos e professores curtiram a tarde com o show da banda Cavaleiros Marginais. Educadoras da escola contam que eventos como este contribuem com o desenvolvimento dos estudantes. Então, para a gente é muito importante porque apoia nas nossas matérias, dá um incentivo maior à música, à literatura. O SESC sempre traz vários projetos para dentro da escola, todas as escolas, né? E a nossa escola é sempre contemplada com esses projetos. Os alunos curtem, os professores também. É muito bom para o desenvolvimento deles. Eles têm uma reação muito apaixonada porque são crianças que têm uma realidade muito difícil na comunidade. Então, assim, a gente procura sempre ter essa parceria com o SESC para que essas crianças possam estar motivadas na música, nas brincadeiras, nos jogos, que é o que nossas crianças precisam hoje, né? Tiago Coque Mendonça, aluno da terceira série, revela a importância destas atividades para toda a escola. Ah, porque a música incentiva a gente, né? Ter um futuro. E eles cantaram muito bem, né? Bem mesmo. Ah, é legal, bem legal, gostei. Aplausos 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 E aí